Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenaut trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de The Herring Stickman Collection, galera. Estamos aqui de novo para fazer outros finais, para liberarmos outros finais na última missão. Meio confuso, né? Mas vocês vão entender e eu tenho que fazer, porque tem muitos finais ainda. Ó, 1 de 5, 1 de 4 conquistas e falhas 4 de 5. Então, vamos nessa, voltar aqui para o banco e aqui, beleza. O que eu não escolhi aqui? Acho que foi o Teleporter, né? Ah, não. Eu acho que eu escolhi tudo e aqui a gente vai ter que fazer o que a gente já sabe fazer. Aqui ele vai ficar preso na parede. Bom, agora foi para algumas falhas e vamos aqui então entrar, porque nós temos que fazer outros finais para desbloquear lá na última missão. Ah lá, vamos ver. Tá, a gente vai entrar no banco. Entramos. Muito bom, muito bom. As outras escolhas eu já tinha feito, então a gente vai agora para a próxima, que é escapando da privilão agora. Tá, vamos lá. Ele vai conversar com a gente e aqui nós temos, isso daqui eu utilizei da última vez, ele tirou, né? Vamos aqui para o Rocket Launcher. Uma bazuca dentro do bolo. Não acredito. Ah, mano, arregaçou. Eu pensei que tinha dado certo. Vamos voltar. Vamos para o Drill. Ok. Ó, já está diferente. Caímos o banheiro. Opacitator. Já está com uma escolha diferente. Tá. Opacitator. Tá. Esquipar. Tá, não deu muito certo. Vamos utilizar aqui então o pé de cabra. Ah, nós saímos logo aqui. Ok, esquerda. Não. Acho que eu não fiz uma escolha muito... Vai para baixo. Eu escolhi, eu escolhi. Tá, veio para baixo. Vamos descer, vamos descer. Eu quero descer. Aí. Ah, você escolheu. Ah, mano. Não. Aquela escorregadinha braba. Tá, vamos para a porta então. Ô, louco. Matrix. Ih, caramba. Vou ter que desviar. Fique, se prepare, se prepare. É Matrix. Vou ter que fazer Matrix. Nossa, mas aí, calma aí, né? Calma. Estou ficando pronto. Estou ficando pronto. Já vou clicando. Já vou clicando porque o jogo me pergou de surpresa. Já clica. Cliquei. Uou. Que isso, mano? Beleza. Beleza. Conseguimos um final diferente, galera. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo só? Bom. Olha só. Nós conseguimos dois de três finais. E a gente vai ter que fazer de novo então. Então, beleza. Vamos ver. Ó. Temos como escolher esse daqui. Tá. Esse daqui nós fizemos. Beleza. Dá pra fazer outras escolhas de novo. Então, vamos de novo. Esquipar a intro. Beleza. Eu não escolhi. Esse daqui eu escolhi. O teleporter. Eu não escolhi aqui dentro, eu acho. Vamos ver. Ah. Não acredito. Muito azarado mesmo, né? O telefone. Eu usei o telefone? Deixa eu ver. Family. Family. Ok. F. White. Setembro. Dia 9 de setembro. Meio dia 53. E aí? F. 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 E agora, evidências, os planos, eu não sei nem que ter que escolher, vamos ver, eu acho que eu não escolhi nada na verdade. Isso não é tempo para brincar, eu não vejo razão para mais prolongar esse ato, eu encontro o defendente, Henry Stickmin. Pegue isso! É, é essa a bague que o defendente está escondendo? Mas há uma coisa que me preocupa, se o defendente realmente estava escondendo nesta bague, então... Como você pegou o chão de fora da bague? O que? Se ele estava dentro da bagueira, seria impossível para ele tirar esse ato no exterior. Mas como ele faz isso? É simples, ele não. O que você pensou? Eu estou dizendo que meu cliente não estava escondendo nesta bagueira. Ele estava escondendo nesta bagueira. Por essa própria vítima! O que? O que? Como você pode ver por essa análise doce doce doce, o defendente tomou bastante a batalha. E enquanto ele estava no bagueira, ele estava inconsciente. Isso é absurdo. O witness estava tentando desistir do corpo. Ele deixou o defendente no bagueira, sabendo que ele estava indo para o caminho de volta para o banco. Quando o witness e o seu parceiro passaram o bagueira, ele convidiu o seu parceiro para dar o bagueira com os outros. Mas por que ele faz isso? Por que? Para desistir do corpo, claro. Há milhões de bolsas de dinheiro naquele banco, e o witness sabia que seria muito tempo antes da vítima foi encontrada. Mas, infelizmente, o witness... O vítima se acordou e tentou escapar de sua tomba. Ele estava arrumado no lugar, e o witness pensou que tudo estava terminado. Mas ele voltou para ele agora. Você não pode... Você não pode... Isso não pode acontecer comigo! Bem... Isso certamente foi um teste interessante. Mas agora estou pronto para me apresentar o meu verdadeiro. Eu encontro o defendente, Henry Stickmin. Eu acho que é isso. Mas... O jogo entrou aqui e não... Transcedeu o jogo ali agora. Bom, conseguimos todos os finais então da primeira. Aí nós entramos no episódio 2, galera. Já que conseguimos da primeira. At the Mare, tá. Busting, Snaking. Busting, vamos ver. O Busting, na verdade... Eu já fiz o Busting. Eu acho que eu teria que... Mas acho que não daria certo. O patinete... Turbo. Run! Sai da frente! Foi embora. Já foi uma escolha diferente do que eu tinha feito antes, né? Beleza. Escudo. Sabotado. Sabotado. E depois disso, eles acabaram e o arrestaram. O que? Realmente? Sim. É quando eu decidi que eu deveria ter um trabalho diferente. Eu pensava que o nightgarden era muito menos perigoso do que... Crap. Crap. Bom, deixa eu ver se tem as escolhas aqui. Nossa. Não deixou nem eu escolher. Que isso. Bom, aqui vai ter que ser a pedra. Não tem muita alternativa. Headshot. Officer down. Oh. Que... Caramba, mano. Deixa eu escolher. Eu vou escolher agora a Stick Grenade, ó. Ah, mas colou em mim. Não tem muita escolha aqui também. Tá, vamos ver. Bubble. E agora? Deixa eu ver se tem alguma escolha diferente aqui. Porque... Tem que escolher muito rápido, né? Drive. Aqui. Aqui. Isso. As três escolhas só tem. Vai ter que ser o diamante. Tá, agora vamos ver se... Bom, foi a mesma coisa. Eu acho que eu vou ter que escolher lá no início. Pra entrar de forma diferente. Não com o patinete. Porque esse é um final que eu já fiz, entendeu? Então... Vamos ver. Snaking. Ó, já é diferente aqui, ó. Hmm... Liquidificador? Ok. Não é essa. Vamos ver. Anti-Gravity... Grab. Ó, fiquei pequenininho. Vida de inseto. Calma, calma. Ok. Vai mais alto. Não! Só escolheu errado. Então é a picareta. Falei, já deu errado de novo, né? Uhum. Tá, quero o avião. Boa! Tá, se eu for pra cá... Vou ter que escolher bem rápido. Escolhi. Realmente não tem como ir. Poxa, que pena. Pensei que ele dormiria de novo. Mas não tem como ir pra cá, então. Então... Vamos pra esquerda. Corridinha Naruto. Tá. Mas tem dois guardas. Tá. Vou usar o cogumelo. Vou usar o cogumelo. Caramba, o que que tá acontecendo? Caramba, o que que tá acontecendo? Uh... Sir? You might wanna come and look at this. I'm getting chaos readings. At 10.6. It's coming from the museum. My god. It's over nine? Thousand! Yeah. I'm leaving this decision up to you, corporal. Just hit one of those buttons to deal with this. Rest in situation. Who's watching TV? Get back to work! Well, you're a society. I'm going back to work. Eu vou escolher... Acho que eu... Eu acho que eu acabei me destruindo. Eu acho que eu acabei me destruindo. Tá. Satélite. Ah! Olha só. Baum. Zero por cento. O que que acabou de... Tá. O último então. A última escolha. Se não for essa... Que isso, mano? Que isso, mano? Pega. Pega o diamante. Ele não pegou o diamante. Ele não pegou o diamante. Ai, meu Deus. Ainda não acabou, hein? Ah, que maravilha. Just play. Just play epic. Bom, fizemos então mais um final aqui, galera. No próximo a gente vai continuar ainda fazendo os outros finais. Porque o jogo ainda continua. Os outros finais, das outras escolhas. Isso eu achei bem legal. Bom, a gente continua na próxima então. Muito obrigado muito que assistiu. Muito divertido. O jogo... Várias piadas. Eu achei muito legal o game. Então a gente continua na próxima. Conta com o seu like. Clicou, ajudou. Tamo junto e... Valeu! Tchau, tchau.